Foi essa câmera de segurança que pertence à Secretaria de Segurança Pública de Senador Canedo que registrou a ação dos criminosos. Era por volta de uma e meia da madrugada, quando quatro pessoas entram no pátio de veículos apreendidos da Polícia Civil e furtam duas motos. Durante a ação, os ladrões parecem ouvir algum barulho. Eles fogem, mas depois voltam. Foi por esse buraco, que tem aproximadamente um metro de comprimento, que os criminosos entraram no pátio da Polícia Civil. Eles conseguiram retirar as duas motos também por esse espaço. A Guarda Civil Municipal foi chamada e conseguiu prender um dos suspeitos. Os agentes acreditam que os mesmos criminosos que furtaram as motos foram os mesmos que quebraram o muro. Seriam os autores do último dia 18, também fizeram esse buraco. A Central de Vídeo de Montanamentos acionou. Quando a equipe chegou, os mesmos conseguiam evadir. Porém, os mesmos voltaram ali para terminar, para praticar o furto. O espaço onde os veículos ficam tem um muro baixo e a cerca elétrica está completamente estragada. Isso facilita a ação dos bandidos. Além das imagens, uma perícia que será feita no local vai ajudar a encontrar os demais envolvidos no furto. Um foi capturado, os outros fugiram, mas com as imagens, a Polícia Civil já está em mãos, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, toda a Força de Segurança do Senador Canedo tem em mãos essas imagens e em breve os outros três com certeza também serão presos. E aí E aí Tchau.